Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia Mais uma vez aqui num vídeo automobilístico Ai, ai, calma aí, calma aí, por quê? Por quê? Ai! Estamos indo buscar aqui algumas peças E não podemos ir de moto Colocar a câmera um pouquinho mais pro alto assim, ó Aê A câmera um pouquinho mais pro alto Acho que podemos ter uma visão Melhor, então é isso aí, obrigado, obrigado, bom dia, bom dia Obrigado a todos vocês que nos acompanham aí Nessa rotina diária aí que É a nossa loucura, né? É E aí, tio, não funciona não, brother Tá andando que nem louco Então chegou o menino com uma Hornet aí em 2007, né? Então assim, a gente procura Ser claro É... sincero Como eu já falei pra vocês algumas vezes Até peco, né? Por esse... E aí, meu brother, bom dia Bom dia Firmeza total? Espero lá, mano, relaxa Beleza, tô indo só buscar as pecinhas de avó Beleza, te espero, mano Beleza É isso aí, brother Segunda-feira o bagulho já tá lá 380 por hora Bom, como eu tava falando da Hornet Vim gravar esse vídeo mais pra falar isso aí, né? Sobre peças É... que devem ser trocadas Calma aí, tio Deixei eles passarem Agora você deixou passar também, né? E aí? Então, de peças que devem ser trocadas E aí, pá Pô Troca o óleo o filtro pra mim, clave, troca Ó O que que aconteceu? O seu segre bateu aqui mesmo? Acho que não, né, tio? O bateu Porra É... Pô, Crober, você dá uma olhada lá Que tá um barulho esquisito lá no pinhão Não, beleza Desculpa a tosse Aí, vou lá olhar o pinhão dele Caralho, o pinhão tá careca, tio Uma Hornet 2007, carburada Aí, pá Ligo pra um, ligo pra outro Bom, tem aí umas três opções de relação, né? Relação KMC Que é uma corrente com retentor Não é uma de nem nada Mas já é alguma coisinha, né, meu? Não é uma... Uma corrente vasta Sem retentor Que pra essas modos aí Com uma potência um pouco maior Já não é tão eficiente É... Aí, falei pra ele, ó A minha opinião de quem é consumidor Não de dono de loja O dono de loja quer que troca tudo, certo? Pra ele... O melhor é trocar tudo Aí deu as opções pra ele de preço Que variavam aí de 630 a 850 Então, era a KMC Com uma combinação Corrente KMC Esse colocado, né? É... Esse preço colocado A KMC Coroa e pinhão voz A outra combinação É... Corrente Didi com retentor A corrente KMC também com retentor Pra... Pra... 650 colocada É... Corrente Didi com retentor Especial Eles chamam de especial Corrente Didi com retentor especial Coroa e pinhão voz 850 Então... E a outra combinação É... Riffel Corrente Riffel Coroa e pinhão Corrente Riffel também com retentor 750 Porra, cabelo Tô caído Pra trocar só o pinhão Então, então tudo bem Vamos trocar só o pinhão Da moto dele Só que Só que Como é uma... Como já se diz o nome É uma relação Ela é composta de três peças Corrente Coroa e pinhão Então o que acontece? Elas são todas metálicas Só que existe um desgaste do uso, né? O pinhão diminui A corrente gasta E a coroa diminui também Então, por isso que você ajusta a corrente Devido às folgas, né? Você vai ajustando Conforme o desgaste Chega uma hora Que não tem mais ajuste Porque gastou tudo Você tem que trocar relação Né? Então é um negócio complicado, brother Você trocar só uma dessas peças, né? Mas ele quis assim Já avisei ele Né? Dos problemas que podem ocorrer Ele quis dessa maneira Então é isso aí Beleza, beleza Vamos que vamos São aí cinco para as nove Graças a Deus Começamos bem o dia já Hoje Fim de mês Não é aquele jeito Catando as quirelas Para pagar os bagulhos E os caras Falando de greve De Que Somos contra a manifestação Somos contra nada, brother Somos contra a balbúrdia A A falta do que fazer Quando eu trabalhava Como funcionário Eu não aderia às greves Porque o prejudicado Era eu, brother E aí? Eu vou fazer greve? Eu trabalhava numa escola lá Como Inspetor de aluno Quantas vezes teve greve de ônibus Eu dei um jeito de trabalhar Tá legal Muito bem que eu não fosse trabalhar Se o patrão ia falar Se vira, amigão Então é problema Vamos voltar a bater nesse assunto aí de novo Não gostei daquele cara lá Tem coisa que a gente se fica puto mesmo Se danar O cara me fala Ah, você tá aí acomodado Ganha 15 mil por mês Porra, queria eu, tio Não sei de onde que a gente tira esse número Eu não sei onde que tá esse número Na minha conta bancária Mas tudo certo, né, meu brother? É isso aí Trabalhamos pra ganhar dinheiro também, né? Que não seja 15 mil Mas Tudo certo Lembrando aí Dia 8 de junho Estaremos aí em Volta Redonda Rio de Janeiro Eu, Fabinho da Rond Levaremos nossas coisinhas pra vender aí Camisetinhas, cordões E etc E etc E etc Esse fim de semana Esse fim de semana eu não sei o que nós faremos Acho que dia 15 de junho estaremos lá em São Bernardo Num show de Willing que haverá lá Não sei qual que vai ser o esquema Levaremos coisas pra vender Olha o cara, ele vira a esquerda Nem sabe Ele deu certo, mano Pode virar a esquerda aqui, né? É complicado Os caras da moto Vem tudo pela esquerda A milhão E o cara Para ali pra virar a esquerda Então, né? Falando mais uma vez De peças aí Não é aconselhável Quando vocês tiverem um problema com a relação Trocar só uma das peças, né, meu? Ou só corrente Ou só coroa Ou só pinhão Você vai lhe acarretar problemas sérios Será que nós conseguimos parar aqui em Rapidations? Não, não, não O shopping é lá na rua Então não será possível eles pararem esses aqui Pararemos lá Lá Já vamos lá WR E etc, etc Por quê? Porque aqui a gente vende ponteirinha também, tio Acho que vende Pararemos aqui de Rapidez Então é isso aí Obrigado, obrigado a todos vocês Até o próximo vídeo